Aplausos Aplausos Ei, com calma Vamos fazer bastante Com calma Chega, chega, chega Ei, ei, ei O Ronaldo está esperando já Vamos Vai virando, Matheusinho Vamos Rápido, mais rápido Foi o Ronaldo ou o Luizinho Vai embora Vamos 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 Vai para o gol Vamos 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 Põe a cabeça, Tuti! Abre alguém aí! Abre alguém! Solta a bola, Luizinho! Falei! 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 Romain! Romain! Ei Romain! Abre a bola! Vamos! Cruza! Cruza! Solta a bola, Davi! Boa sorte, pequeno! Obrigado! Obrigado! Pra frente! Dá um carudo aí, Henrique! Vai! Vai! Vai, Progo! Ei, Ei, Ei! Ai, Ei! É! É! Davi, Davi, tá demorando muito com a bola Davi, solta ela logo Aperta já, aperta, aperta, aperta Ei, Roman Tira daí, não pode tomar gol, hein Foi, Jafa, foi? Vai embora, o Luiz, vai ao Ronaldo Leva, 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 foi o Ronaldo agora Luizinho passou Dá no gol Chega Moreno, chega Moreno Chega Pra frente Solta Fecha o Ronaldo Chapa Foi na área Puta, que pariu Porra, meu Tá morto Vira, vira o Japa Vem, o Ronaldo, o Japa, vem Vai embora, vai embora Vai, Luizinho, vai, o Ronaldo Vamos, Roman Afunda, Ronaldo Vai, Luizinho, abre, abre, abre Tá bem, Luizinho A calma é tudo A calma é tudo agora Calma Vai lá, Ronaldo Vai, Ronaldo, vai Põe o Davi Põe o Davi Solta a bola, Japa Solta Vira o Davi, vira Deixa, Roman Vai, Luizinho Vai pro gol Volta Volta, 1 a 0 Amo, Davi Cruza Vai, Vigil Abre Vigil Chega Davi, vem buscar Davi Solta, vamos, vamos pra cima, vamos Passa a bola direito, porra Calma Henrique, vem Japa, vem Japa Põe o Japa, vamos Japa, vem Olha o Luzinho, olha o Luzinho Vai virando tudo então Vai no Lices, vai no Lices Na área, põe na área, vamos Ei, ei, ei Coreia! Coreia! Vai estudar! Fazer mais um já melhora Fazer mais um aí já melhora Vai lá Ronaldo, vai pro gol Vai embora, vai Chega Luizinho Chega Roman Vai pro gol Luizinho, vai Cruza Faz Davi Gol, 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 gol Vamos lá Ei, já tamo igual, já Já tamo igual Só fazer mais Sai, sai, sai Só cerca Vai embora Vai embora Luizinho Vai embora Luizinho Vai embora Luizinho Come on, come on Vai pro gol Ronaldo O Luizinho tá Vai embora Vou embora Vouха Full No Vamos lá Vai embora Abre o Japão, vem! 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 Abre o Japão! Abre o Japão! Ei, ei, ei! Só ajuda! Ei, Romain! Stop! Stop, Romain! O senhor tem ele de lá. Vai, moleque, vai, moleque. Vai. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Soltei aqui. Guarda fundo. Ei, ei, ei. Ei, de bom, por favor. De bom, por favor. Ronaldo, vai no fundo. Luizinho, Moreno, ajuda ele aí. Vai pro gol agora, Moreno, vai. Ganha, Moreno, ganha, ganha. Calma, calma, calma. Solta a bola. Vem, vai embora, Luizinho. Puta que pariu. Henrique. Vai lá, Henrique. Desce, Ronaldo. Davi. Vai embora. Vai, Moreno, Moreno. No meio da área, vai. No meio da área. Abre, abre o jogo. Calma! Calma, 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 calma. É o japa, viraduna, reboa. Sai daí, Luizinho! Chega, Moreno! Chega, Moreno! Vai, Romain! Ô, Luizinho, você tá ao sono hoje, Luizinho, porra! Romain, Romain, Romain! Não vamos perder gol assim! Luizinho, entra no jogo, porra! Entra no jogo, porra! Entra no jogo, porra, tá dormindo? Sobe, sobe alguém aí, sobe, japa! Sobe! E aí, Luizinho, vem cá, Luizinho! 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 Cabeça pra trás pro Ronaldo! Vai! Sobe! Aê! André, você tá ao sono? Quanto tá ao sono? Romain, Romain! Vai embora, vai embora, vai embora! Foi o Davi! Rônei para a mar! Rônei para a Andréa! Sim, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Não vai embora! Não vai embora! Vamos lá, vamos lá... Ulisses! Foi o Davi! Vamos lá! RIPRIE! RIPRIE! Vai Dá no gol Faz o big gap pro Luizinho 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 Põe o Ronaldo aí ó, vai o Ronaldo 1-2 com o Ronaldo Não chama a bola Calma Abra Vem Luizinho Ganha Luizinho Abre tudo e abre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ei, Haffrey! Ei, Haffrey! Se você quiser conversar comigo, eu vou te dar. Ei, Haffrey! A carta azul! A carta azul, Haffrey, por favor! Na área, na área, vamos! A segunda bola! Ei, Henrique! E aí, São Guimar! E aí, nesse São Guimar? E aí, nesse São Guimar? São Guimar! Ó, patou, patou! Boa Henrique! Boa aí! Então, precisamos de mais um, vamos! Olha lá, agora mudou de novo! Vamos! Vamos! Mais dois agora, gente! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Solta! Põe na área! Põe na área! Põe na área! Solta, Moreno! Moreno! Põe na área! Põe na área, Luzinho! Põe essa bola na área, por favor! Vamos lá! Vamos aqui! Põe na área, Luzinho! Põe na área, Luzinho! Mais calma, Luzinho! Estamos de mais um! Que tá bom aqui, Luzinho! Agora ele tá na frente, Luzinho! Com a zero pra nós! G1! 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 É mais, é mais! Vai lá! Outro mais, melhor! Vai logo! O Japa quer jogar, o Japa quer jogar, o Japa ainda joga, agora é hora de pular na área, igual a outra, põe na área! Deixa o Henrique, deixa o Henrique, põe você na área Henrique, põe! Henrique vem bomba esse Japa aí, Japa pega aqui, Japa! Pega esse irmão mais velho aí, pega aí, é teu irmão mais velho aí! Moreno, no meio! Solta, solta! Solta a bola Moreno, olha o Japa, olha o Japa! O Japa quer jogar, passou o Japa, passou! Vai pra cima Japa, cruza! Vai, Davi! Não deixa pingar! Ei, Henrique! Quebra tudo, quebra aí! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem! Ó o Japa Henrique, o Japa joga! Tutti, eu falei pra você quebrar, que é sempre, dá pra quebrar Tutti, porra! Vai pro gol! Ó o Japa da trás, o Japa ajuda! Ô Japa, faz um migué com o Luizinho, o Luizinho põe no gol! O Luizinho põe na área, põe na área agora! Outro gol! Lá, agora melhorou! Tomei com dois gols de fome! Agora melhorou! Não! Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa garrafa foi tão cheirinha aqui lá Agora pra lá está a hora E aí, Dino, qual a diferença? Olha a garrafinha, eu tô de boa Essa garrafinha, olha pra você Você deixou a porta aberta Cadê aquela garrafa? Você deixou a porta aberta Ah, tá aberto Ah, tá aberto Traga uma garrafa Beleirão, também tem horário